Meu amor, eu soço tanto, quando estou a te esperar Os minutos custam tanto, quando está para chegar Quando olho pro relógio, onde sozo no cantar Eu dou corda, toda corda, e eu não quero lugar Meu amor, meu espírito, meu tic-tac e a pressão Ela acompanha o tipo de tic-tac e meu coração Eu dou corda, toda corda, e eu não quero lugar Eu dou corda, toda corda, e eu não quero lugar É diferente no tipo de tic-tac e a pressão Ela acompanha o tipo de tic-tac e meu coração Eu dou corda, toda corda, e eu não quero lugar Eu dou corda, toda corda, e eu não quero lugar